Senhoras e senhores, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, se não tomar três atitudes a partir de agora, ela vai sofrer um grande problema. Quais essas três atitudes? Primeiro, ela vai ter que reter os policiais. Segunda coisa que ela vai ter que fazer, tá? Evitar exonerações, evitar saídas. E o terceiro, abrir novos concursos. Porque se isso não acontecer, até 2026 a polícia vai perder mais de 4 mil novos policiais. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo a gente vai falar do déficit. E vou falar também sobre a necessidade urgente de novos concursos públicos. E o porquê a gente vai separar esse vídeo aqui em duas coisas. Fatos e argumentos. Fatos são coisas que aconteceram incontestáveis. Argumentos é porquê que eu acredito sim em um último concurso de nível médio. E eu bato nessa tecla, já acertei outras vezes, mas nesse momento vai ficar aquela dúvida. Será que vai acontecer ou será que não vai acontecer? Eu vou te explicar tudo aqui com certeza. Beleza? Meu nome é Luis Costa, sou aprovado nas carreiras mais concorridas da polícia. Primeiro lugar na academia, 10 anos, estou aqui ajudando pessoas do zero a conquistarem o seu distintivo. Já no primeiro concurso. Vamos para o nosso vídeo aqui então? Tem bastante coisa para a gente falar então. Vamos falar sobre o déficit e a necessidade urgente de novos concursos de nível médio. Primeira coisa galera, eu quero que vocês saibam o seguinte. Olha, não sei se vocês sabem, vamos trazer algumas informações bem interessantes aqui. Tudo são fatos. A polícia civil hoje deveria estar com 41.912 policiais trabalhando ativamente. Gente, deveria. E isso sem contar que o estado de São Paulo cresceu para caramba. E esse número deveria ter sido aumentado para acompanhar o estado. Mas beleza, não cresceu. Então deveria estar com 41 mil. Antes de eu falar quantos policiais você acha que está trabalhando hoje. Hoje a polícia paulista conta com 27.569 policiais trabalhando. Isso sem contar os policiais que estão em condição de aposentadoria. Enfim, outros que estão afastados. Então você tem uma quantidade de policiais muito pequena para atender todo o estado. O que acontece? Segundo o fato que nós temos. Eu vou trazer para você. Hoje a polícia civil está com déficit. Vou mostrar para você aqui. Um déficit de 14.343 mil servidores. Nossa Luiz, mas teve concurso em 2022. A galera já tomou posse. Mais de 4 mil. Ainda assim o déficit permanece? Permanece. Vamos esmiuçar isso aqui em nível médio superior para facilitar? Vamos lá. Olha só. Se a gente esmiuçar, essa aqui é a quantidade que falta de nível médio. Então falta para nível médio. O cargo que mais falta é o agente policial, que é o cargo que vocês mais desejam. Então 1.214. Em telecomunicações, 1.044. Auxiliar de PAP, 507. PAP, 207. Atendente de NECRO, 209. Fotógrafo, 280. 155 de auxiliar de NECRO. E 72 de desenhista. Luiz, qual é a soma que dá só de nível médio? A soma que a gente tem de nível médio dá 3.688. Eu falo 4.000 para arredondar, porque se a gente for analisar a questão de previsibilidade, a quantidade de policiais que vão estar aposentando de nível médio nesse ano e para o próximo, a gente provavelmente vai passar de 4.000. Por isso que existem aí 4.000 cargos vagos de nível médio contando com essa galera agora que vai aposentar, que já está em condições de aposentadoria. Eu vou te explicar tecnicamente até o porquê disso. Se a gente for analisar também de nível superior, o déficit também ainda está alto. Investigador, olha aí. 3.458, escrivão 238, delegado, médico legista e perito. Lembrando que esses dois cargos aqui, esses dados são dos sindicatos delegados, esses dois cargos, esse aqui e esse aqui, eles vão diminuir. Eles ainda vão diminuir. Por que esses dois vão diminuir? Porque nós temos aí o concurso, que agora vai começar a prova oral, o concurso de 2023. Tá bom? Então, legal. Aí, acontece o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar. Tem muita gente falando assim, Luiz, mas você está falando faz tempo que para abrir concurso de nível médio não abriu ainda. Realmente não abriu ainda. Presta atenção, isso são fatos. Os últimos concursos de nível médio aconteceram em 2014, depois de 2018, 2019, vamos pensar assim. Então, você tem uma média de 4 anos para abrir um novo concurso. Então, em tese, realmente deveria ter aberto um concurso de nível médio em 2023, não agora em 2024, em 2023. Beleza, Luiz. Só que eu ouvi dizer que saiu uma lei geral das polícias civis aí. É real essa história? É real essa história. Saiu uma lei, a Lei 14.735 de 2023, conhecida como Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Inclusive, ela foi aprovada em novembro de 2023 pelo Presidente da República. Só que ela já tem diversos vetos, tá? Resumindo, ela não pode ser aplicada em sua totalidade. Ela recomenda que todos os cargos de nível médio venham se tornar nível superior. Só que ela não dá um prazo para isso acontecer. Legal. Então, cada estado está se movimentando gradualmente. Rola a lenda, rolou a lenda aí que nessas últimas semanas teve uma reunião aqui no estado de São Paulo, uma reunião dentro da academia de polícia lá, salvo engano se foi lá realmente, em que eles estavam desenhando um projeto para unificação de alguns cargos. Parece que isso aconteceu, parece que foi real. Mas fato é que rolou realmente esse papo, rolaram até algumas fotos de uma reunião para unificar esses cargos. Inclusive, galera, você que decidiu ser policial civil, independentemente das circunstâncias, você que decidiu botar uma glock na cintura, funcional no bolso, algema, colética, que não tem dúvida sobre isso aí, de fato. E que sabe, se com o curso abrir agora você vai acelerar e se demorar é mais tempo para você ficar mais focado e ficar melhor classificado. Eu quero essas pessoas, sangue no olho, quem quer ter polícia, um corrido nas veias, quem quer ter estabilidade, salário inicial de 6 mil reais, aquela pessoa que vai chegar no dia da posse e falar, caramba, Luizão, não foi fácil, mas valeu a pena. Eu tenho um convite para você, para essa pessoa. Semana que vem nós teremos uma imersão comigo, chamada Missão Policial Civil Nível Médio 2024. Serão quatro aulas comigo, onde eu vou te passar tudo. O que precisa, o que não precisa, o que pode, o que não pode, o que faz. A gente vai desenhar junto com você um plano, é isso mesmo. Aí eu vou te dar um mapa. Na verdade a gente vai desenhar um mapa juntos, o mapa já da execução daquele plano para ser aprovado e muito bem classificado. Ser aprovado nas primeiras vagas. Vou te falar também aquilo que você não pode fazer. Vou ensinar você sobre gestão no tempo, como mesmo diante de uma rotina complicada, com família, filhos, dívidas, problemas, é possível sim. Você vai ver que o QG Concurso já aprovou as situações mais complicadas. Desde caminhoneiro, motorista de aplicativo, pedreiro, segurança, enfim, tudo, cara. Difícil a profissão, até desempregada a gente já aprovou. Então é o seguinte, toque algum botão nessa tela aqui abaixo, se cadastra, a gente vai junto, garantir o seu distintivo na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Para você ter isso aqui, você vai ter que passar pela Missão Policial Civil Nível Médio 2024. Espero você se cadastrar aí agora. Você vai cair no site, no site você vai cadastrar, vai para o grupo do WhatsApp. É nesse grupo que a gente vai mandar os materiais e o link secreto das aulas. Tamo junto, valeu, força e honra. Beleza. Só que aí eu pergunto uma coisa para vocês. Faço mais uma pergunta. Quantos cargos de nível médio, quer dizer, quantos cargos de nível médio estão ocupados hoje? Luiz, eu não tenho nem noção. Legal, eu tenho noção e eu vou trazer para você aqui. Se a gente for analisar aqui no Portal da Transparência de São Paulo, se os filtros que eu coloquei aqui estão corretos, podem acontecer de não, eu tentei selecionar todos os cargos de nível médio aqui, a gente tem um total de 7.860 colaboradores só de nível médio. Aqui nesse cargo aqui, eu vou colocar de outra cor que senão não vai aparecer para você, mas aqui eu selecionei só os cargos de nível médio, tudo bem? Selecionei só os cargos de nível médio aqui. Beleza. E quanto custa essa galera? Quanto custa a remuneração dessa galera? 77 milhões por mês. Legal. Então, já que a lei orgânica, ela recomenda que passem todos para nível superior, então se passar esses 8 mil policiais para nível superior, você concorda comigo que você vai ter que dar um aumento para eles? Você vai ter que equiparar, não é verdade? Se você torna um cargo de nível médio e nível superior, você vai ter que pegar o salário do cara e, obviamente, você vai ter que equiparar. Concorda comigo? E essa equiparação, vamos supor, se a galera de nível superior está ganhando 7, a galera de nível médio ganha 6, então você vai ter que dar aí 15%, 20%, tá? Estou chutando isso, eu não sou bom de matemática não, tá? Mas dá para fazer esse cálculo aí, facilmente você consegue. Então, você vai ter que dar um aumento para essa galera, mais um aumento anual. Então, você pensa assim, cara, você vai ter que dar um aumento para vir... Vamos arredondar, tá? Para 28 mil policiais, que é o geralzão, um aumento que deveria ter todo ano, que até que anda tendo. Então, você vai ter que dar um aumento para a galera e mais equiparação de nível médio para o superior. A pergunta é, será que o estado de São Paulo, que já está tendo dificuldade, simplesmente dar um aumento para geral, vai dar um aumento para a galera de nível médio ou só vai passar o nível médio para o superior só para dizer que passou? Você está entendendo como é complexo? Que isso não é do dia para a noite. Enfim, terão que ter mudanças legislativas, estaduais, para que isso aconteça. Existe uma série de coisas burocráticas para isso acontecer. Trago mais uma informação para você também, olha só. Olha a idade da galera de nível médio, que vocês já repararam aqui? Já tinha visto aqui, João? Dos 8 mil, dos 8 mil, cara, você tem 33 com 70 anos. Isso aqui é estranho, né? Já deveria ter sido pela expulsória. Mas você tem aqui, 500, 600, você tem 600, 750 quase aqui, cara, 61, 70 anos. Cara, você tem, juntando aqui, é porque é masculino e feminino, então estou juntando os dois. Você juntar aqui, dá 2.700 entre 51 e 60 anos, tá? E aí você, ou seja, você não vê tanta gente novinha. Você percebe que a idade aqui, de 21 a 30 anos, tem pouquíssima gente, cara. Olha aqui, a maioria, a maioria, cara, isso aqui também já é uma pequena fração. A maioria está aqui, a maioria tem de 40 a 60 anos, percebe? Então é essa galera aqui e essa galera aqui, com 65 anos, enfim, não vou falar de regras de aposentadoria, né? Mas a gente está falando aí, cara, de, sei lá, de um nível considerado aí que daqui a pouco vai estar aposentando, de uma necessidade absurda de um novo concurso. E aí eu trago uma outra informação para vocês, até sair uma reportagem no sindicato, né? Que, cara, sempre tem baixa, é normal, a galera aposenta, morre, vai para outro concurso. Então a polícia vai precisar reter quem está entrando. Ela vai precisar reter quem está entrando agora. Ela vai ter que oferecer melhores condições para as pessoas não saírem, porque se sair até 2026, ou seja... Então, cara, ele não vai querer que até uma hora dele, tipo, perca 4 mil. O que adiantou? Fez concurso de um lado e saiu do outro? Ele não é burro também, né? Acredita-se que não. Mas, então assim, ele vai ter que garantir, se mudar qualquer coisa nesses próximos dois anos, de médio para superior, ele vai ter que mexer nos cofes públicos, o que eu acho muito difícil na prática isso acontecer. O que você acha? Galera, sempre comentem aqui com muita educação, com muito respeito, tá? Se fizer gracinha, se aparecer hater, cara, simples. Você vai fazer papel de trouxa, a gente simplesmente bloqueia e deleta. Simples assim, não vou gastar energia com trouxa, cara. A gente vai gastar energia aqui com o que realmente quer passar no concurso. Então, galera, baseado em todos esses fatos aqui que eu estou trazendo para vocês, é que sim, eu acredito em um novo concurso para nível médio. Por exemplo, teve concurso aí para perito. Quem que trabalha diretamente com perito fotógrafo? Você não vai fazer concurso fotógrafo? O perito vai virar fotógrafo também? Não tem nem encabimento. Então, se faz necessário, existe uma demanda grande. Nível médio, vocês viram pela idade, vai continuar aposentando. O governador não vai querer terminar o mandado dele com mais gente saindo do que entrando. Até porque ele está só contratando. Você acha que ele vai querer queimar todo esse trabalho que ele está fazendo? Não vai. Então, existe um novo concurso nível médio? Sim. Está atrasado? Sim. Não nego, está atrasado. Ô Luiz, qual que é o seu trabalho? O meu trabalho, cara, não é vender curso. Porque honestamente, a gente está com mais de 20, sei lá, quase 20 mil alunos. Então, se eu tinha que provar alguma coisa para alguém, eu já provei. Eu estou falando de 20 mil alunos que a gente tem menos de 1% de pessoas que não gostaram do curso reclamando ou que quiseram cancelar. É uma porcentagem mínima. Ou seja, a pessoa que entra no QG, ela sabe que o QG é diferencial, ela foca com a gente e ela sabe que ela vai precisar se manter constante, se manter motivada, fazer aquilo que está no seu controle. E eu dou mais uma dica para você também, cara. Ah, Luiz, mas eu estou com medo realmente de ser útil no curso nível médio. Hoje a gente nem tem nível médio. Interessante, cara, o seu medo e é justo. Então já aproveita, já faz um tecnólogo, cara. Acha um tecnólogo. Tem um vídeo, eu vou pedir para o editor, para o Pedro, para o João, colocar o link aqui abaixo. Faz um tecnólogo de acordo com o edital. Está entendendo? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer tudo aquilo que está no seu controle. Vai focar, vai se manter motivado. Cara, para de ficar entrando em fórum. Para de ficar escutando o Zé Ruela na internet. Ah, a galera sempre fala isso aí, cara. Falaram que não ia abrir concurso em 22. Abriu, só que foi nível superior. Mas olha só, quem tinha feito um tecnólogo, ou quem fez um tecnólogo em 22 e terminou em 23, deu tempo do cara entrar, velho. Olha que interessante. Quem fez? Aí falaram que não ia abrir de novo. Aí abriu concurso de novo em 23, cara. Olha a quantidade de aprovados que está aparecendo na sua tela aí que eu mostrei para você. De 22, na verdade, que tomou em 23. E agora de 23, a galera que vai fazer a prova oral. Então teve concurso em 22, teve 23. Então, cara, pode dizer que não tem agora, mas de fato que não vai passar do ano que vem. Vai ter novo concurso, sim. Por conta desses dados, desses fatos que eu estou passando. Mas infelizmente, cara, sempre vão ter os frustrados de carteirinha, os infelizes que vão ficar aí propagando notícias falsas, querendo desanimar você, cara. Em paralelo, sugiro sim, existem outros concursos que vão surgindo ao longo desse caminho que você pode fazer também. É super normal. Alunos do QG Concurso aqui, que estão na Guarda, que estão em Prefeituras, que estão na Militar, que estão em outros concursos, aguardando o concurso que eles tanto almejam, que eles tanto esperam. Aí você fala assim, nossa, mas que demora que espera. Demora, amiga. É você fazer uma faculdade de 3, 4 anos e no final da faculdade está desempregado ou não está no emprego que você acha que você goste, que você tenha prazer e tesão de fazer o negócio. Cara, eu estou vendo uma galera, uma par de alunos agora, da galera que tomou posse, participando de operação, feliz. Aí você pergunta para eles, valeu esperar, valeu todo o sacrifício, valeu todo o tempo. Se pergunta para eles, o sorriso dos caras já mostra. O sorriso dos caras já pavora, acabou. Está entendendo? Então, realmente, galera, concurso, vamos falar a realidade. Concurso, você não passa do dia para a noite. Você sempre tem 50% de chance de dar certo, acredito que não. Na vida é assim, tá? É preciso sacrificar, é preciso disciplina, é preciso dedicação. Sem isso, não adianta. Realmente, se você não tiver o ímpeto, a vontade, a vocação, cara, realmente não gasta seu dinheiro com o concurso, não, cara. Vai fazer outra coisa da vida. Agora, uma coisa é fato, o tempo vai passar de qualquer jeito. O que você faz durante esse tempo é o que determina seu futuro. Se você vai continuar na merda ou se você vai dar um novo futuro para você. Simples assim, galera. O tempo está correndo, é questão que você é que decide. O que você plantar agora, você vai colher depois. Então, você pode agora não estudar, ficar dando vida, não vai nada, vai nada. Aí, como acontece 22, 23, aí abre, você se ferra. Mas aí é contigo. Ou você pode pegar, sentar o bumbumzão agora na cadeira, fazer a sua parte, ter fé em a determinação e o foco que você precisa. E muito em breve, você está com o distintivo pendurado no peito, dizendo, olha só, foi uma loucura, mas deu tudo certo. Agora eu tenho estabilidade, eu sou vocacionado. Graças a Deus, eu estou literalmente ali fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Está certo? Brigando sempre por crescimento, por evolução aí. Galerinha, estamos juntos. Espero que esses dados tenham trazido um pouco mais de clareza para você. Não trouxe esses dados aqui para pesar, mas para mostrar para você que tem muita falácia na internet, tem muita besteira aí que não faz nem sentido. Basta você somar A mais B. Tá bom? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.